Gusta, você é gay? Eu vou deixar essa pra responder no final. Gugu responde! Qual é o seu episódio favorito da Ladybug? Ah, pessoal, pelo amor de Deus, mano. Você acha que eu assisto Ladybug, cara? Olha a minha cara, mano, de quem assiste Ladybug. O episódio do sorveteiro da quinta temporada, eles se beijam. Raspa o bigode, novo seguidor. É, eu acho que eu não vou precisar raspar o bigode. Que saudade que eu tô do meu bigodinho de malandro, velho. Gusta, cadê a parte 3 da jornada do Robertinho? A jornada de Robertinho. Robertinho estava em um dia de calor. Ele estava suando em partes que ele prefere não dizer. Então ele olhou pra piscina e a piscina olhou pra ele. Robertinho pensou se iria entrar na piscina, mas eu empurrei ele. Ele ficou bravo. A jornada de Robertinho continua. Saudade do seu cabelo longo. Pessoal, pra vocês não sentirem falta, eu comprei uma peruca igualzinha ao meu cabelo. Eu vou colocar ela agora e vocês nem vão perceber que é peruca. Olha lá, viu, galera? Nem parece peruca, né, meu? É incrível. Agora a pergunta mais aguardada. Eu não sou gay, eu não tenho nenhuma namorada porque ninguém me quer mesmo.